Fala moçadinha do YouTube aqui, quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje a gente vai aprender algumas coisas importantes no Arc Survolved Evolved Tá galera, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o paraíso dos metais Nesse local onde a gente vai, a gente vai encontrar vários metais, vários cristais E o que a gente vai precisar, deixa eu mostrar para vocês Vocês vão precisar de um pássaro, alguma coisa que voa Eu recomendo você que não está em um lugar muito visível, dome um Pterodátil Porque o Pterodátil é muito fácil de domar, você acerta uma única flecha e ele dorme Então você acerta uma flecha com um narcótico e ele já está dormindo Ele demora um pouquinho para domar, mas todo bicho é assim, normal Mas depois que ele domar, ele é muito legal Depois que você domou ele, você tem que colocar bastante comida nele Porque ele vai precisar, eu tenho 20 aqui, é o suficiente Poderia ter um pouco mais, mas está bom O que mais que a gente vai precisar levar? Eu estou levando um armário para colocar os metais que a gente vai obter Estou levando aqui uma fornalha, estou levando um pouco de madeira, um pouco de tecido, um pouco de touch Aliás, o touch não precisa porque a gente vai tirar da própria rocha Levando a picareta E está bom demais, porque o bicho não aguenta isso tudo Então, vamos para o paraíso Vamos ver como está o peso dele aqui Está um pouquinho grande, mas dá para ir É o seguinte galera, a manha que vocês vão fazer Ah, leva água também, comida normal Isso aí é de plástico Vocês vão seguir, está vendo ali na frente, não parece um vulcão? Deixa eu abaixar e inclinar ali para você ver Lá na frente, aquele vulcão ali Ali tem uma torre, ali do lado tem um vulcão É exatamente ali onde a gente vai É claro que a gente vai fazer algumas paradas Porque o nosso animal, ele cansa E tem que ser paradas em lugar estratégico Porque o lugar onde a gente vai é muito, muito perigoso Tem vários tipos de animais De anaconda, a tiranossauro rex, a águias e etc Mas é muito risco da gente morrer E claro, todo risco é compensado por méritos Então o que nós vamos fazer? Nós vamos devagar Na hora que ele cansar A gente dá uma parada em lugar estratégico E depois que ele descansar A gente continua Então eu vou dar aquela pausa E mostrar os principais locais Onde você pode parar Sem nenhum perigo, beleza? Então daqui a pouquinho a gente se fala Já fiz uma parada aqui galera Você dá uma olhada aí no seu animal Vê se ele não está com fome, ok? Vê o nível dele aí A fome está bacana Ele está comendo automaticamente Isso é bom, não precisa preocupar Deixa ele descansar um pouquinho E vamos embora de novo Sempre assim Acha um lugar seguro Eu não recomendo você viajar rapidamente Eu tipo assim Você vai correndo Eu não recomendo Por que? Quando você precisar descansar Você não tem fôlego Então você tem que escolher locais estratégicos Nós já daqui a pouquinho Nós vamos entrar no lugar mais perigoso Do jogo, do game E antes disso Eu vou fazer uma parada É óbvio Eu não sou besta E vou fazer uma parada ali Porque a viagem De lá para onde a gente vai É um pouco longa Está muito extensa E eu recomendo você fazer Esse percurso aqui De dia também Claro que você pode usar Aquele esquema de visão noturna Mas eu recomendo Que seja de dia Acho que é uma visualização Um pouco melhor e tal Né? Muito bacana Aquela parte ali Onde a gente vai entrar É a parte das anacondas O bicho pega ali Tá? Então aqui tem tiranossauro rex Tem tudo quanto é bicho Que você imaginar Tem as águias Então vamos sempre olhar Um local seguro aí Para pousar Tá? Não bobia mesmo Porque senão você pode morrer E ficar num lugar perdido Cheio de anacondas Cheio de tiranossauro rex E outros bichos Que são de lascar Vou dar mais uma pausa aqui No nosso Dino E ele fez uma sacanagem comigo Ele desceu Mas eu acho que eu consigo descer Aqui sem morrer Beleza Vamos dar uma subida aqui Ó Ô Dino Você sacaneou Viu? Poxa Vamos ver se eu consigo subir Aqui Deixa eu ver Do outro lado Sacanagem Dino Puta merda Cuidado com esse sapo Galera Esse sapo É o capeta Tá? Não se deixe enganar Esse bicho É o pilantra Dos pilantras Ai caramba E agora eu vou subir aqui Dino Como é que você foi fazer isso Comigo Parceiro Não se deixe À Ar Ah, simples, eu vou quebrar essa pedra E aí ele vai descer Ah, ele ficou preso ali Não dá pra pegar ele não Calma Ah, Dino, você tá de sacanagem, viu Tira as pedras aí, tá Não precisa levar a pedra porque você vai ficar pesado Vamos tirar essas pedras Tudo que você puder tirar, que não é necessário, tira Vamos subir no nosso Dino E não faça isso de novo, Dino Cuidado aí com a água, tá Olha o nível do Dino Eu acho que daqui pra cá não tem como a gente pousar mais, tá Vou dar uma saída dessas árvores aqui Cuidado com o cansaço, ok E vamos sempre visualizar um local aí onde a gente pode pousar Daqui pra lá, como eu disse, não tem como mais a gente pousar Então vamos administrar aqui, ó O Dino, tá Se você quiser dar uma pousada aqui, eu acho que aqui é o último local, ó Acho que aqui dá pra pousar sem ter risco Cuidado com aquele bicho ali que ele é do cão Vou dar uma última pousada aqui com o Dino Isso, descansa um pouquinho, Dino Que agora não tem como a gente viajar Sem riscos, tá Então aqui a gente vai devagarzinho Não vamos gastar a barra de energia Tá, não tem problema Eu vou dar uma pausa Quando chegar em algum lugar onde eu posso pousar sem risco Que eu mostro pra vocês, tá Aqui, galera, é o Capeta Esse aqui é o pior lugar que tem no Arco Subalvo aqui Aqui é sobrevivência pura, tá Aqui, ó, nós temos anacondas Milhares de anacondas Sapos mortíferos, tá Temos aí o Tiranossauro Rex Tem a galera pior daqui do game Tá aqui nesse local, tá Então, você já vê um anaconda ali, ó Procurando uma vítima E eu não quero nem saber dela Eu vou subir aqui, ó E vou voar tranquilamente com o meu Pterodátilo E vamos até aquele montanha Vou dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta Voltei aqui, galera Tô indo bem devagarzinho Pra não correr risco mesmo Minha barra de estamina tá nas últimas ali, ó É... E eu tô tentando achar um local seguro pra pousar Que esse bicho fique lá, né Tem que ser um lugar mais aberto E também que não tenha animais perigosos, tá Então, eu acho que aqui em cima vai ser O ponto ideal pra gente fazer isso aí Tá, sem nenhum risco aí pra Nossa saúde, tá ok Então, eu tô chegando aqui já Aparentemente, tá tudo ok Eu acho que vai poder pousar aqui mesmo Deixa eu ver aqui Tem um pau ali dos bichos Mas a gente não vai se envolver A gente vai ficar por aqui Esperamos que o nosso disco não voe lá pra baixo Deixa ele só descansar um pouquinho, tá Vamos dar uma olhada aqui ao redor Caramba, o pau tá quebrando ali Ele tá comendo as carnes Podemos já ir embora daqui porque o risco é grande Ele já descansou, tá Agora a gente só vai parar na montanha mesmo, tá A gente já passou pela parte mais difícil Vai devagarzinho, não precisa acelerar, tá Vou dar aquela pausa de novo Eu acho que agora não tem jeito A gente tem que chegar na montanha mesmo Não tem mais nenhum local seguro aqui pra gente pousar Então a gente vai chegar na montanha ali Que é o melhor local ali pra gente ficar, beleza? Então vou dar outra pausa e daqui a pouco eu volto Acho que eu vou dar mais uma pausa aqui, galera Nesse local aqui, ó Porque é o seguinte Eu acho que o Dino não vai aguentar subir A montanha aqui Tá parecendo que dá pra dar uma pousada Dá uma olhada aqui Olhada do outro lado Rapidinho também Ele já descansa E vamos lá Descansa aí, Dino, bem rapidinho Enquanto eu olho aqui Tá Eu acredito que essa foi a última pausa Podemos ir embora Que tem um bichinho olhando pra gente ali já Querendo mastigar a nossa carne Vamos subir A montanha, galera, agora Vou dar mais uma pausa aí Enquanto eu subo Ela é muito grande Muito grande mesmo Mas no final vai valer a pena Tenho certeza que vocês vão gostar Vai ter muito, muito metal Não é igual Não é igual a caverna Que a gente ainda vai explorar Tem uma caverna debaixo do mar Mas até lá A gente vai ter que domar mamute Mamute não Vai ter que domar Um tubarão Que ela é muito difícil de domar E depois disso A gente vai poder investigar As cavernas Os locais secretos Vou dar aquela pausa aí Daqui a pouco eu volto Voltei aqui, galera Só pra mostrar pra vocês Que aqui é o pé da montanha Também Tem algumas rochas Que você pode Tá Explorando Tá Que isso É um tiranossauro É um tigre, caramba Vai me querer Beleza Valeu Pterodátilo Deixa eu pegar a carne dele Aqui, ó Eu vou pegar meu Pterodátilo E dar o fora Ele já tá descansado Vocês viram que aqui O bicho pega, né galera Não pode vacilar Quase que meu Pterodátilo Já foi Vamos subir a montanha Ô montanhazinha grande Mas fazer o que, né Meu personagem tá morrendo de frio Vou comer alguma coisa aqui Pra ver se ele Fica mais fortinho Já estamos quase chegando Ao topo da montanha Se eu quiser Eu acho que dá pra dar uma corridinha Mas eu vou devagarzinho Porque Não quero Estragar todo o nosso Andar aqui, né Por uma besteira Ali vocês já verem A águia, tá Se vocês querem saber Onde encontrar a águia Pra dominar Tá ali a águia Tome cuidado com ela Se ela nos ver aqui Ela vai atacar, tá Mas não tenha dúvida disso Ok Inclusive eu vou dar uma volta Por aqui pra ela não me ver É um bicho do capeta Essa área, viu Tá, eu acho que eu vou voar Um pouquinho mais rápido Porque meu personagem Tá sentindo muito frio Tá pra dormir Vamos, filho Vamos Isso Vai devagar agora Deixa eu ver se eu tenho água aqui Vamos tomar água Isso Recuperar um pouco Vai que dá, filho Vai Vai Galera É muito difícil Chegar até aqui Vamos comer Tá muito frio Inclusive Então eu Compenso isso Comendo, tá Vai, Pterodá Tá chegando, filho Mais um pouquinho De esforço Você vai alcançar Caramba Escureceu Tocha Estamos chegando, galera Falta só um pouquinho Não desista Vai, Pterodá Só um pouquinho Só um pouquinho Vai, galera Chegar aqui é um sufoco Fica na torcida aí Por nós Porque o negócio aqui Não é bonito não, mano Tamo chegando Tamo chegando Que emoção Aê Galera Chegamos Ao Paraíso Dos metais Aqui Nós vamos instalar A nossa base Tá Não estranhe Se você estiver jogando online Tiver uma galera Aqui Porque realmente Aqui é o paraíso Dos metais E vem muita gente Pegar metal Aqui, tá Então eu vou dar uma pausa Aqui pro meu bichinho Descansar E nós também, tá Beleza, Pterodá Você trabalhou muito bem Melhor Mereceu Descanso Vamos colocar a fornalha Aqui rapidamente Porque eu já estou Com muito frio, tá Então eu vou colocar a fornalha Aqui Bem rápido Acha um canto aqui Legal de ficar Aqui tá bom Vai fornalha Onde você pode ficar Filha Aqui Ai caramba Agora aí Faltava essa A fornalha Não quer ficar Oh meu Deus Fica a fornalha Deixa eu ver se eu faço Uma fogueira Rapidinho aqui galera Porque A fogueira é mais urgente Tá precisando de que? Tá precisando de stone Pedra Eu estou cercado De pedra Vamos pegar a pedra Aqui rapidinho Aqui tem metal Pra cacete Galera Se você quer metal Esse é o local Tá Pegue stone Vai Aí acho que já deu Vamos montar a fogueira Rápido Põe madeira Cadê a madeira Só um pouquinho Aí galera Até que enfim Beleza galera Como eu disse Aqui é o paraíso Dos metais Eu vou me aquecer Aqui na fogueira Tá E Vou ficar um pouco Quente aqui Porque realmente Eu estava Em estado Deplorável E agora Eu vou dar uma Trabalhada aqui O vídeo de hoje É só pra mostrar Pra vocês Esse local aqui Que é o paraíso Dos metais Tem vários metais Tem cristais Você pode esbaldar E ficar A vontade Beleza Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você Ainda não é inscrito Se inscreva Se você Quer participar Comente aí Interage aí Nos vídeos E participe Nos ajudes aí No canal Tecnologia Game Muito obrigado Por ter assistido Fiquem com Deus E fui